Fala pra mim, meninas, que agora a gente já tá criando intimidade. Como é que vocês são assim, em casa? Negócio de manutenção da casa, parte elétrica, chuveiro, quando queima... Vocês vão lá, tipo, boia assim, vai lá, conserta, não sei o quê, ou chora, senta e chora? Como é que é? Aí eu aprendi a desentupir uma privada como ninguém. Tô com medo de perguntar. Por quê? Porque eu tive uma vez um ex que ele desentupiu a minha privada, terminou comigo, tá? Ah, porque o homem, entendeu, Brasil? O homem, ele não tem a força de ouvir as suas festas e seguir amando. Então, eu tive que aprender, e hoje, minha amiga, eu sou igual assim, ó, profissional. Se eu quiser, eu guardo até droga dentro do negócio. Coloco dentro do saquinho, jogo do descarga, depois pego o desentupidor, puf, puf, tá lá. Voltou. Não que eu tenha feito, assim, eu só sei que é possível. E não que você queira dar essa dica também pra pessoa que tá em casa, né, Karine? Não, não, não. Você vê que a vida privada hoje se misturou com a pública, mas graça. E você, e você? Cara, manutenção, eu nunca precisei. Não? Tem dinheiro pra pagar nem meu aluguel, eu vou pagar marido de aluguel. Não, e outra coisa, o cara, quando ele vai fazer ser marido de aluguel, né, é sempre pra ajeitar um chuveiro, e a gente não. Por quê que a gente tem que fazer um happy hour? Cadê a igualdade disso? A verdade! Não tem sentido, Zé? Eu gosto mesmo, aí quando chega aquele gato, né, que faz gato em tudo quanto é canto da casa, aí ele já pega o choque ali, fica ela trocutada, e tu vira pra ele e diz, gato, tem sete vidas. Segue meu WhatsApp, 99. Eu contratei o marido de aluguel, eu contratei. Você contratou? Eu contratei ele que existia. Ah, eu nem sei fazer nada, e eu contratei mesmo, ah, foda-se. E aí, é... E eu descobri que esse nome, marido de aluguel, tem muito a ver com o que é um marido de verdade, sabe? Ah, sim. É, porque ele não faz sexo com a gente, né? E ele faz tudo, menos o que você pede. É. É, aí, eu... Porque é um casamento, minha gente, é um casamento com o marido de aluguel. Você assina um contrato pra passar raiva, sabe? Ah... Não gosto. Eu acho uma desgraça. Eu não tenho muita intimidade com essa coisa de manutenção, mas eu não sei se vocês já repararam, há décadas de vocês não sei se funciona, mas a do filme pornô não funciona muito, né, gente? Não, é verdade, olha só, começa lá o filme. Não que eu fique assistindo Dada e me divertindo. Não. Não, não é isso. Calma, Bruna. É tudo amiga. Calma, peraí. Bruna. É uma amiga minha. É a Paola. Com licença, Bruna. Com licença, você tá fazendo assim, cuidado, você tá... Você vai se machucar. Eu tô desentupindo a pia. Tá desentupindo a pia. Tá tentando achar as drogas. Não, mas é... Ah... Ah... Maravilha. Eu demorei. É por isso que a periquita vive doida e eu não sabia porquê. Você entendeu? Eu senti uma brincadeira. É... Porque assim, filme pornô. Começou filme pornô. Primeiro que tá a atriz do filme pornô, ela digamos que ela tá lavando a louça. Mas ela não tá lavando a louça de moletom e pijama que nem eu tô em casa. Teve uma vez que eu tava lavando louça, um ex-namorado meu me deu um real, achando que eu era mendigo. Não, a desgraçada tá de salto alto, lingerie enfiado no toba. Aí, tá. Ela tá lavando a louça aqui. Ai, detergente na tinta. Eu não sei que louça é essa. Aí, do nada, a pia dela entupiu. O que ela faz? Ela pega o telefone, diz que há um botão. É um. É um. Acho que é a Damastor o nome do... Que é um. Aí, ela... Alô? Senhor, é que a minha pia está entupida e... Eu estou toda molhadinha. Que porra é essa? Aí, minha gente, passa 15 segundos, toca a campainha. Eu falo, onde é que esse homem tava? Mora no elevador. Me dá um ódio. Aí, ele chega, ele não traz uma ferramenta pra desentupir a pia. Ele só vem com a rola na mão. Entendeu? Aí, começa a putaria. E eu, preocupada, pensando, meu Deus do céu, quem é que vai enxaguar essa louça? É só isso que me preocupa. Brasil Grande Elenco, aqui é a Copa da Carlota. Se inscreva no nosso canal, por favor, Comedy Central.